Tô Paulo Branco, tudo bem? Queria convidar você para assistir o meu canal de vídeos no YouTube, os meus blogs e o meu site. São super interativos, estão linkados um com o outro, as matérias, os vídeos, para que você possa ter uma leitura, um bom vídeo, enfim, não tenha dúvidas sobre as doenças proctológicas que eu trato da minha clínica com laser sem internação, tá bom? Então, bom vídeo para você, assista, YouTube, canal de vídeos proctologista doutor Paulo Branco, no meu site, doutorpaulobranco.com.br e tem vários blogs, eu te indico o blog da saúde médica, o blog da saúde gay e o blog da saúde integrada. É um acervo de informações sobre as doenças proctológicas para que você não tenha nenhuma dúvida, tá bom? Um abraço. Hemorróida, grau 4, esternose anal. Hemorróidas são difíceis, as grandes hemorróidas. Se o cirurgião não tiver recursos de técnica cirúrgica, acaba tendo estreitamento e esternose anal. Situações dificílimas que nenhum cirurgião, nenhum paciente deseja, e o que o cirurgião teme quando vê uma hemorróida muito grande. A incidência passa a ser alta e por ter uma relação direta com a experiência do cirurgião, do proctologista. Se não dispuser de recursos de técnica cirúrgica, ele vai acabar no estreitamento anal. Tá bom? Então, olha só, a hemorróida que leva o estreitamento anal é essa hemorróida aqui, ó. São as grandes hemorróidas, não é? Tá vendo? São as grandes hemorróidas que recobrem toda a abertura anal. As grandes hemorróidas que recobrem toda a abertura anal. Então, o grande segredo, o grande divisor das águas, né, no estreitamento anal e na esternose anal, é o toque retal. É só isso. O toque define a forma de tratamento. Se você faz um toque e o dedo passa da abertura anal e do canal anal, o paciente não tem um estreitamento por cicatriz importante. Ele tem o músculo muito fechado, a hipertonia anal. Então, trata a hipertonia anal. Agora, se você vê um ânus assimétrico, em vez de ser esférico, é um ânus totalmente assimétrico, irregular, fruto de uma grande hemorróida, já é uma complicação. Já é um ânus assimétrico. Você não consegue entrar porque a assimetria é gerada por uma cicatriz, por uma fibrose, aquele coxinzinho, né, aquelas preguinhas, aquele coxinzinho desaparece. O ânus fica irreconhecível, fica liso. Olha aqui, ânus liso, tá vendo? Não tem as preguinhas perianais, não tem anatomia perianal. Olha a abertura, é uma fibrose, é um tecido duro, né? Então, esse ânus tem uma estenose anal, gerada pela hemorróida de grande calibre. Olha aqui, estenose anal, olha o ânus assimétrico, triangular. Cadê as preguinhas perianais? Desapareceram. Olha esse ânus totalmente assimétrico, torto, torto, gerado pela fibrose. A fibrose desconfigurou a abertura anal. Ficou um ânus, olha, estenose anal. O dedo aqui, ele não penetra no canal anal, porque é uma fibrose, é um tecido duro, uma parede aqui. O ânus perde aquela complacência, aquele coxinzinho que ele tem, que são as preguinhas que permitem a abertura anal. Isso desaparece na estenose por cicatriz. Ficou um ânus totalmente irreconhecível. Então, aqui, muito importante, olha o toque do dedo aqui. Tá vendo? Olha o toque do dedo aqui. Ele passou a hipertonia do músculo. Você tem que tratar com pomadas adequadas, ou às vezes baixar cirurgicamente a pressão do músculo. Agora, observa, se o dedo não penetrar na abertura anal, o dedo não penetrar na abertura anal, aí é estreitamento por cicatriz, a estenose anal. Esse ânus, possivelmente, é um ânus cirúrgico. Você tem que fazer plástica anal. Então, nas grandes hemorroidas, o que faz diferença é realmente o recurso técnico do cirurgião. É isso que eu falo. Aí, nesse caso, a tecnologia vem em segundo plano. Eu sou bem verdadeiro. Você tem uma arma como um laser, ótima, mas a experiência do médico é maior na complicação. Dizem que conhecem o cirurgião, é na complicação. Então, na complicação, o cirurgião tem que ter a experiência. E na hemorroidas de grande tamanho, na grau 4, com aquelas pedes enormes, com prolapso de mucosa, o cirurgião tem que ter preparo, porque é a boa técnica cirúrgica que será a melhor forma de prevenção de um estreitamento de uma estenose anal. Tá bom? Se você tem uma hemorroidas grande, procure um cirurgião com experiência para evitar o estreitamento e a estenose anal, que são sérias, desagradáveis. Eu já enfrentei na minha vida. Tá bom? Um abraço. Vocês encontram esse vídeo no meu canal de vídeo. Proctorologista Dr. Paulo Branco, que tem link para o meu site, conteúdo só de doenças proctológicas, tratadas com laser, doutorpaulobranco.com.br, que tem link para os meus blogs, blog da saúde médica, blog da dúvida com o proctorologista, blog da saúde integrada e blog da saúde gay. Tá bom? Um abraço. Espero que esse conteúdo possa ser dirigido à sua saúde. Tá bom? Doutor Paulo Branco. Oeste邦oc. Oeste邦oc. Oeste邦. 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 A CIDADE NO BRASIL